Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Ramon Dias desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada de sábado para domingo, mais conhecida como de ontem para hoje. Foi recebido pela imprensa, na convencional, a TV Bandeirante, e na mídia independente do Botafogo, Cadu Sangeneto, do Fogão Net, e o Wellington Arruda, meu amigo, que tem o canal Wellington Arruda no YouTube. Eles fizeram uma cobertura impecável. Então, se inscrevam no canal do Fogão Net, se inscrevam no canal do Wellington Arruda e se inscrevam aqui no canal Fabiano Bandeira. Aqueles que já são inscritos, tragam novos inscritos. Estamos batendo aí a marca dos 16 mil. A próxima meta é de 20 mil, depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixem o like, isso é fundamental para o crescimento do canal, o que só fala a respeito do nosso fogão. E ativem o sininho para receberem as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje, por exemplo, ainda tem o vídeo de análise tática pré-jogo às 10h30 da manhã, tem a live pré-jogo às 15h45, e tem o vídeo da primeira impressão após a partida com muita tranquilidade. Então, estejam atentos aqui ao canal Fabiano Bandeira. Mas Ramon Dias desembarcou e hoje tem Botafogo e Bahia. Bahia e Botafogo, o fogão joga fora de casa às 18h15. Obviamente, o treinador vai estar atento, é um jogo importantíssimo, e depois ele vai ter uma semana para começar a trabalhar e implementar as ideias de futebol. Futebol que eu digo, então, ideias de jogo e ideias de mentalidade também para os jogadores do Botafogo atual. E no desembarque, Ramon Dias falou com a imprensa, falou com o Wellington, falou com o Cadu, falou também com a Bandeirantes, tocou em pontos importantes. Sobre o time, sobre a forma de jogar, ele foi sucinto. Falou que quer implementar uma ideia de agressividade. O que é essa agressividade? É um time ofensivo, intenso e eficaz. Um time que ataca muito e também consegue fazer a recomposição. Lógico que isso demanda tempo de trabalho e o Ramon Dias vai precisar se adequar, conhecer o elenco, conhecer o clube para conseguir, de vez, implementar a ideia. Eu torço para que consiga. Eu estou otimista com relação ao trabalho do novo técnico do Botafogo. Estar otimista não quer dizer que eu pense que eu tenha que ficar defendendo o treinador o tempo inteiro. Não. Se ele for mal, dentro de todo o contexto, a gente vem aqui e faz aquela crítica equilibrada. Mas eu torço para que o Ramon Dias vá bem, para que ele consiga dar uma guinada nessa história atual do Botafogo. Dentro de campo, fazendo com que o time jogue muito mais e também fora de campo, implementando aquela mentalidade do vencer nos jogadores e até mesmo na instituição. É um treinador que tem lastro, um treinador que tem experiência e tem títulos na carreira em grandes equipes também do futebol sul-americano. Então eu espero muito isso do Ramon Dias. E além disso, ele provoca os adversários, provoca os rivais. E a gente gosta disso, a gente tem saudades do Louco Abreu, do Túlio Maravilha, mas é claro que para fazer isso tem que se garantir. O trabalho tem que ser bem desenvolvido e depois essa provocação e essa brincadeira que o torcedor gosta vira uma consequência. Mas primeiro um trabalho e as vitórias. O torcedor botafoguense precisa ver o time glorioso, o clube glorioso, o clube da estrela solitária vencer e voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. É claro que não é só o Ramon Dias que vai fazer isso. Tem várias outras questões que eu bato aqui diariamente. Questão política, eleição, transformação ISA, a torcida agora buscando um fundo de investimentos para contribuir com o clube de uma maneira transparente. Vou falar a respeito disso agora ao longo dos próximos dias. mas o novo treinador pode ser importante também nessa virada de chave na nossa história. Ainda mais trabalhando com o Ronda, com o próprio Calu. Nós vimos o que o Ronda escreveu anteontem nas redes sociais. Então tudo isso pode ser de fato uma mudança, uma ruptura no Botafogo, talvez até de dentro para fora. A gente que espera uma ruptura de fora para dentro, com um aporte financeiro, nós podemos estar vendo uma ruptura de dentro para fora. mesmo que pequena, mas já começando e indicando um caminho para que o torcedor tenha também mais tranquilidade para torcer por essa equipe e por esse clube maravilhoso que é o nosso Botafogo. Ramon Dias, ainda falando sobre futebol, disse que quer extrair o melhor dos jogadores. Isso é importante. Eu venho falando isso aqui nas lives no canal Fabiano Bandeira. Até pelo que o Martim, jornalista uruguaio, ele é especialista em futebol sul-americano, esteve aqui na quinta-feira, também falou na live. O treinador dá oportunidade para todo mundo. Então podemos ter jogadores que ainda não apresentaram um bom futebol para a torcida, com oportunidades, com um novo técnico, e de repente um treinador experiente consegue realmente extrair de um ou outro jogador alguma qualidade importante por um fator ou por outro fator que o jogador ainda não conseguiu apresentar. Torço por isso, porque se o jogador veste a camisa do Botafogo, ele tem que dar o seu melhor, tem que render da melhor maneira. E se ele conseguir extrair coisas boas de jogadores não tão bons assim, teoricamente vai conseguir extrair ainda mais de jogadores qualificados. Jogadores como, por exemplo, o Calu, que ainda não apresentou o que pode no Botafogo, e o Ronda, que já vem jogando muito bem, mas nós sabemos que ainda pode melhorar com a camisa alvinegra. Então eu gosto, estou otimista com relação ao trabalho do Ramon Dias, que chega com comissão técnica. Ele chega com auxiliar técnico, segundo auxiliar, analista de desempenho, e também preparador físico. Esperamos então mudanças no time do Botafogo daqui para frente. Quando perguntado sobre a história do fogão, Ramon Dias foi sucinto, mas falou a verdade. Disse que a história é muito linda. Elogiou o clube, torcida, e a galera foi a loucura nas redes sociais. Eu também, gente. Também comemorei muito, porque o argentino, o sul-americano como um todo, conhece e sabe que a história do Botafogo é gigante. Sabe que fazemos parte da história do futebol sul-americano e mundial. Então eles respeitam muito o Botafogo. Por isso também que o Ramon Dias está aqui. E ele complementou dizendo que está muito feliz. E de fato está. Ele que é campeão, tem uma história lindíssima no River Plate, que é um gigante do continente. É campeão pelo San Lorenzo também, que é outro gigante do continente, um gigante no futebol argentino. No Independiente, o Ramon Dias não foi tão bem, mas ele diz que aprendeu muito, trabalhando lá no clube, que é o maior campeão da história da Copa Libertadores, com sete títulos. Então o treinador tem lastro, tem currículo, tem história, e mesmo assim está muito feliz por estar aqui treinando o nosso fogão. Gostei muito disso, gostei da fala, mesmo que sucinta, do Ramon Dias. E até vale como curiosidade, eu já estive na Argentina, e em determinada ocasião eu estava andando com a camisa do Botafogo pelas ruas, e um garçom me chamou, e tinha muito brasileiro na Argentina, passando por ali, um garçom me chamou e pediu para trocar de camisa comigo. Ele me deu uma camisa belíssima, de um dos grandes rivais do River Plate, uma camisa que é relíquia, e pediu em troca a minha camisa do Botafogo. Gente, camisa do Botafogo, eu tenho várias. Eu falei, claro, troquei a camisa com o garçom, e fiquei com aquela experiência ali na mente. Ele falou assim, Botafogo, louco abriu. O louco abriu estava aqui na época, foi muito legal, e vale para vocês saberem o tamanho do glorioso aí fora. E principalmente, falando do Ramon Dias na Argentina. Saibam vocês que o Botafogo é, de fato, um gigante do futebol brasileiro. Então espero que um treinador campeão, um treinador feliz, chegue aqui e faça um bom trabalho no glorioso Botafogo de futebol e regatas. Ele assiste hoje a partida contra o Bahia. É um jogo extremamente difícil, um jogo equilibrado, ainda mais que o Bahia está empolgado. Vem de uma goleada contra o Melgar, do Peru, pela Copa Sul-Americana. O Bahia tinha perdido o primeiro jogo fora de casa, por 1x0. E reverteu em casa, venceu por 4x0. Teve dois gols de bola aérea, teve gol com jogada trabalhada por dentro. E sobre isso eu vou falar no vídeo de análise tática pré-jogo. Fiquem ligados aqui no canal Fabiano Bandeira. Hoje tem muito conteúdo, gente. Diariamente vocês encontram vários conteúdos do Botafogo aqui no canal Fabiano Bandeira. Mas hoje é dia de jogo, dia especial. Então eu repito o que já falei. Este vídeo saindo aqui agora cedinho. 6h30 da manhã. 10h30 tem a análise pré-jogo. 15h45 tem a live pré-jogo. E depois da partida tem o vídeo de primeira impressão. Estou feliz. Espero que o Ramon Dias, Dom Ramon, faça um grande trabalho à frente do nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Estamos juntos. Saudações alvinegras. Obrigado por tudo que vocês fazem pelo canal. E neste vídeo já podem começar a colocar o placar do jogo de mais tarde. Vem com otimismo, galera. Eu sei que o momento não é o ideal, mas vamos tentar ser otimistas. Um abraço. Saudações. E aí E aí E aí Tchau, tchau.